Você tem curiosidade para saber quais são os piores jogos da minha coleção? Então confere aí depois da vinheta do De Quem a Vez Indica. Antes de começar, eu preciso deixar claro que a ideia desse vídeo não é queimar nenhum jogo específico, só que muita gente perguntava para mim quais eram os jogos menos ranqueados na minha coleção? Ou melhor dizendo, quais eram os jogos que estavam nas piores posições do ranking na minha coleção? Para você que não sabe, eu tenho uma planilha para catalogar os quase 200 títulos que eu tenho lá em casa. E uma das colunas dessa planilha é a posição dos jogos no ranking do maior fórum de jogos de tabuleiro do mundo. Os últimos 5 do ranking são justamente os que você vai ver no vídeo de hoje. Ah, e se você quiser ser uma pessoa menos pior, que tal já curtir esse vídeo e acionar o sininho? E se quiser ser menos pior ainda, sugiro até que você se inscreva nesse canal caso não seja inscrito ou inscrito. Vamos voltar milhares de anos no tempo para falar da Mancala. Esse jogo ancestral era jogado com buracos na terra e sementes e é excelente para estimular o raciocínio lógico. Ih, desconectou. Saiu de vez. Agora está com o Windows lá. Como esse não é o de quem é a vez história, eu não vou entrar nos detalhes do passado riquíssimo dele, mas vale você saber que existe a possibilidade desse ser o jogo mais antigo do mundo, porque existem registros dele datados de 7 mil anos atrás. O foco nesse jogo para duas pessoas é conseguir pegar a maior quantidade de sementes. São 12 buracos em duas colunas, 6 em cada uma delas. E além de mais dois buracos, um em cada uma das extremidades do tabuleiro, que são os armazéns de cada jogador. Na sua vez, você vai pegar sementes de um buraco e distribuí-las uma a uma nos buracos seguintes. Se a última semente que você colocar terminar do seu lado, mas num espaço vazio, você pode capturar todas as sementes do seu vizinho que estão do lado oposto. Saber calcular bem as movimentações é importante. Por isso, esse jogo funciona também para ensinar matemática para a garotada. Aliás, ele roda bem a partir dos 5 anos de idade. Existem mancalas de tudo quanto é tipo, mas a da minha coleção é uma artesanal. E, se não me engano, ela foi um dos meus primeiros jogos, antes mesmo de eu sonhar em mergulhar mais fundo no universo dos jogos de tabuleiro. Se você considerar que a mancala foi o primeiro de todos os jogos do planeta e da história da humanidade, estar na posição 4004 não é de todo mal. Um deck de cartas é tudo o que você vai precisar para jogar Screamish. As partidas desse jogo podem durar 10 minutos se você jogar com um deck para duas pessoas ou até mesmo duas horas se você colocar, sei lá, trocentos decks ao mesmo tempo e jogar com equipes. Na prática, ele é um jogo de batalha super simples de entender. Cada pessoa vai criar três pilhas com as suas cartas viradas para baixo. As cartas podem ser de ataque ou de defesa. E, na sua vez, você pega uma carta do topo de uma das suas três pilhas e ataca uma das pilhas do adversário, sem saber o que ela reserva para você. Se a sua carta for maior que a do oponente, você vence essa batalha, mas ainda vão ter outras até o fim do jogo. Caso você consiga atacar a carta de coroa do seu adversário antes que ele ataque a sua, aí você vence a partida. Eu já quase me desfiz desse jogo, mas ele é divertido e ele é super rápido, além de ser muito pequeno. Então, por isso, eu achei que valia a pena manter ele na minha gaveta de jogos de bolso. Aliás, eu não sei ainda porque a Copag, por exemplo, não lançou ele aqui no Brasil. Então, fica a dica. Que tal aumentar em um o número de seguidores que você tem no Instagram? Para isso, basta você buscar pelo de quem é a vez por lá e se deleitar com imagens de jogos de tabuleiro sem nenhuma comida por cima. Um jogo que eu descobri recentemente e adorei foi Papaiú. Mas, apesar de eu ter adorado ele, o bichinho está na indigna posição 7.873 lá no ranking do BGG. Os motivos para isso a gente nunca vai saber exatamente. Uma suposição minha é o fato dele ser um jogo bem pouco conhecido e ser lá de 2010. Em Papaiú, você vai fazer de tudo para não pegar as cartas do naipe chamado Paiú. Assim como vai tentar evitar de todas as formas a carta Papaiú, que é uma carta de valor 7, de um naipe sorteado no início de cada rodada. Sendo que esses naipes são os naipes de um baralho normal. É copas, paus, espadas, ouros, enfim. E isso é porque essas cartas que eu falei que você vai tentar evitar pegar, elas contam pontos negativos para você. E o ganhador da partida é justamente quem tiver feito menos pontos negativos. Ele é um jogo de vasa, então as regras gerais são bem simples. Basicamente, você joga uma carta no centro da mesa e as outras pessoas precisam jogar uma carta do mesmo naipe. Quem jogar a maior carta, leva a vasa da vez. Não existe uma edição nacional ou mesmo estadunidense desse jogo. Só tem uma versão europeia, que já tem, como eu disse, mais de 13 anos, né? E ela vem numa lata bem bonita e resistente. Por incrível que pareça, ainda está fácil achar esse jogo em sites tipo eBay, por preços bem razoáveis. Você vai tentar ser corajoso em Brunsurface The Card Game. Essa é uma versão simplificada do jogo Brunsurface que ganhou como o melhor jogo de 2015. Aqui, no caso, sai toda a parafernália do tabuleiro e ficam só as cartas. A ideia dele é focar apenas na mecânica de covardia e coragem do jogo original. Na prática, esse jogo acaba ficando mais próximo ainda do Witch's Brew, que foi o jogo que deu origem ao Brunsurface. Nesse universo mágico, todos os participantes têm que fazer entregas de poções, mas você sempre vai ter duas opções, ser corajoso ou covarde. Se você for covarde, você vai ter a certeza de que vai entregar a poção, mas você vai entregar bem menos. Agora, se você resolver ser corajoso, você testa a sua sorte, porque pode ser que você consiga entregar bem mais, porém, pode ser que alguém depois de você tente ser corajoso da mesma forma, e aí você perde a chance de fazer qualquer entrega. O jogo é compacto e fácil de entender, mas realmente não é um primor do universo dos jogos, a ponto de fazer você se questionar por que será que ele está na posição 5.734. Talvez você não saiba, mas a gente tem uma loja entupida de boas indicações, e eu sempre coloco na descrição dos vídeos o link dela e dos jogos que eu falo. Então, se você curtir muito um jogo e comprar pelos links, é ótimo pra gente, mas se você só puder clicar neles, já ajuda também. O jogo que ocupa a última posição da minha planilha de jogos e a posição de número 23.781 no BGG é o UNO. Esse jogo de mais de 50 anos atrás e que já rendeu um belíssimo de quem a vez história é um superclássico moderno e também o mais vendido do planeta, com mais de 100 milhões de cópias. Aliás, isso diz muito sobre como o mercado de jogos de tabuleiro funciona, porque não adianta os nerdolas, sei lá, ficarem aí rasgando a camisa, falando, ah, eu não sei, eu gosto do jogo X, Y, Z, não é bom e blá 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 blá. Sendo que, no fim, quem está trazendo muita gente para esse universo são justamente os jogos que essa galera aí julga como sendo títulos menos elaborados. Sem contar que o preço de um UNO é, sei lá, 19 reais. E isso é popular, isso traz gente para o meio, para o universo de jogos de tabuleiro. Não é um jogo de mil reais que vai fazer isso. O que alimenta o mercado é o feijão com arroz, não é o caviar. Fica aí a reflexão. Eu, particularmente, adoro ele e as infinitas versões dele. Inclusive, eu tenho também a versão minimalista, feita pelo brasileiro Warlesson Oliveira, que é linda demais. Minha opinião é a de que qualquer coleção que se preze precisa ter um UNOzinho ali de bobeira, especialmente para criar um efeito de familiaridade para o povo que não está acostumado com jogos modernos. Sem contar que ele é divertido, especialmente com as regras da casa. Saiu, inclusive, uma versão recente agora, que eu estou doido para comprar, que é o UNO só com Coringas. Aliás, antes de eu partir para o fim do vídeo, diz aí nos comentários se você tem algum UNO na sua coleção. Eu estou curioso. A minha coleção começou bem pequena, mas quando eu cheguei ali, mais ou menos nos 70 títulos, não dava mais. Eu precisava começar a organizá-la de alguma maneira. E aí eu comecei a usar uma planilha para facilitar. Mas e a sua coleção? Quantos jogos ela tem? Você organiza ela de alguma forma? Joga aí nos comentários para eu conferir. Valeu, pessoal! E aí